Quer mudar o guarda-roupa, mas precisa economizar? Vou te dar uma dica aqui em Campinas. Bazar, nosso lar, Ponte Preta, Rua da Abolição, 1.553. De caro você já sai ganhando. Estacionamento, cortesia. Eu vou te mostrar o preço, o precinho que cabe no seu bolso. Roupa infantil, variedade. Cada peça aí da arara, 3 reais apenas. Olha aí aquele preço que cabe no seu bolso. E a calça feminina? Vários modelos, vários tamanhos. Calça, jeans feminina, apenas 5 reais. Aí você vai precisar daquele vestido casual, bonito. Aqui você encontra também vários modelos, estampas e tamanhos. Vestido casual, 7 reais. Chegou na imagem aí pra você, calçados. Calçados em geral, 3 reais cada calçado. Horário de funcionamento? De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 22 horas. Aos sábados, das 8 da manhã às 16 horas. E aos domingos, das 8 da manhã ao meio-dia. Já te dei a dica, o estacionamento é cortesia. É aqui no bairro da Ponte Preta. Vou passar o endereço novamente pra você. Rua da Abolição, 1553. Quer o telefone pra mais informações? Anota aí, 0 operadora 19 3233 5596. Precisando economizar pra mudar o guarda-roupa? Bazar Nosso Lar.